Olá amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo tudo sobre o jogo Fortaleza e Ferroviário. Você vai saber escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, arbitragem e tudo sobre esse jogão de bola válida pela semifinal do Campeonato Cearense. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Leão do BC, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem notícias importantes do Fortaleza pra você. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Olha só, Fortaleza e Ferroviário entram em campo hoje, daqui a pouquinho, 18h30 pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense. Os times empatarem 1x1 no primeiro embate, quem vencer avança, novo empate vai para pênaltis. O Fortaleza não vence a quatro jogos, o time perdeu para Ceará, Cerro Portenho duas vezes e empatou com o Ferroviário. O time de Voivoda quer voltar a vencer e encontrar encaixe no ataque. O técnico argentino deve apostar em força máxima para chegar na final do Cearense e seguir na busca pelo Penta Campeonato. O Ferroviário está na disputa do Nordestão e também do Cearense. O time ainda não foi derrotado na Copa do Nordeste, soma três vitórias e quatro empates. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o time vive boa fase com apenas três derrotas em 19 jogos na temporada. Você pode assistir o jogo no nosso futebol e também no Dazon. Escalações ou Fortaleza do técnico Juan Pablo Voivoda. Fortaleza teve confronto no meio da semana contra o Cerro Portenho e foi eliminado após derrota por 2x1. O time entrou em campo com força máxima e deve repetir parte da formação, especialmente o ataque. Moisés e Pedro Rocha se recuperam de cirurgias. Lucas Esteves se recupera de estiramento na coxa esquerda. E Dudu de Edema na posterior da coxa esquerda. Quem está fora, portanto, Tinga, Lucas Esteves, Dudu, Pedro Rocha e Moisés. Provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo no gol. Brites, Marcelo Benevenuto, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules Pochettino, Lucero, Romarinho e Thiago Galhardo. O ferroviário do técnico Paulinho Kobayashi entrou em campo na quinta-feira, dia 16, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O time foi eliminado após derrota por 3x0 em jogo de grande atuação do goleiro Douglas. Sem grande descanso, o time tem novo desafio diante do Fortaleza. Zagueiro Alisson com lesão na coxa e desfalque para a partida. Provável time tem Douglas Dias, Rodrigo Negeba, Rony Lobo, Eder Lima, Matheus Silva, Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes, Deizinho, Eric Puga e Ciel. Arbitragem, Luiz César Magalhães é o árbitro. Assistente 1, Renan Guiar da Costa. Assistente 2, Zaquel Erotério Linhares. E reserva 1, Luciano Miranda. E agora vem informação de que lesionado João Ricardo desfalca a Fortaleza em clássico das cores. Ex-camisa 1 do Tricolor foi submetido a exame de imagem hospital no último sábado e será baixa diante do Ferroviário pela semifinal do campeonato cearense. Ele que foi titular nos dois últimos jogos, o goleiro João Ricardo será baixa do Fortaleza na partida diante do Ferroviário. O Esportes O Povo apurou que o camisa 1 está lesionado e não poderá ir a campo no clássico das cores. O jogador já está sob os cuidados do departamento médico do clube. Diante da ausência de João Ricardo, Fernando Miguel retornará à meta do Leão contra o Tubarão da Barra, enquanto Kennedy será opção no banco de reservas. Aí está, portanto, baixa de última hora. João Ricardo não joga contra o Ferroviário. Fernando Miguel atua no seu lugar. Você torcedor do Fortaleza, o que você achou dessa equipe do Juan Pablo Voivodá? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, sempre tem notícias importantes do Fortaleza para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.